Bom Bom Notar 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 E me dá contra mim bem Diz a amida no bem Um por mar e para Conte tu dia antes Música e eu te amo Minha data é a atenção Já que temos de igual a dor Ai tui e minha tata Poco nos dá para dar Minha paz Minha paz E aí Música 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 Música